Em relação ao Fundeb, eu pedi para dar um informe para vocês, para solicitar uma pressão maior no Congresso Nacional a partir de hoje. Já está pautado para amanhã, às 15 horas, a votação na Comissão Especial do Fundeb, que é a PEC 15. Esta PEC, ela transforma o fundo da educação básica em fundo permanente. Vocês estão cientes disso, o fundo termina este ano. Se nós não tivermos mais o Fundeb, nós não temos sustentação para a educação pública a partir do ano que vem. Então é fundamental que a gente aprove este novo Fundeb lá na Câmara Federal e no Senado. A votação está marcada na Comissão, que analisa essa PEC 15, amanhã, a partir das 15 horas. Então, se vocês puderem, aos deputados da Comissão, eu faço parte da Comissão também, enviar e-mail, enfim, todo tipo de pressão, solicitando já a aprovação amanhã. Esta proposta que está lá no Fundeb não é a ideal, mas ela garante alguns pontos fundamentais. Por exemplo, que o Fundeb seja constitucional e permanente. Então, não mais nós dependerámos do prazo para o estabelecimento do Fundeb. Ele será permanente e ele passa a parte do governo federal, que hoje é de apenas 10%, para 20% na proposta que está agora, durante um período de seis anos. É bem inferior ao que nós queríamos, porque a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação também se propunha, que é o Fundeb, para 40% a contribuição do governo federal. Mas na conjuntura que está, a aprovação dele contra o Fundeb permanente, a garantia destes 20% já significará um avanço. Então, nós estamos propondo a aprovação do Fundeb e nós estivemos, semana passada, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, numa comissão aqui, através do deputado Bertão, do deputado Beatriz, e ele garantiu que aprovada uma comissão, logo em seguida ele coloca no plenário da Câmara. Então, pode ser que ainda esta semana, se a gente aprovar na terça, entre a proposição do Fundeb na quarta-feira. É fundamental que a gente obtenha essa vitória. Não existir Fundeb significa não existir educação pública, porque eles vão partir para a privatização absoluta da educação, inclusive com a ideia de voucher, bolsa de estudo e outros retrocessos que nós não queremos ser implementados. Então, esse era o informe que eu queria passar para vocês do Fundeb. Aproveitar também para dizer que nós estamos reforçando o dia 18 de março, que é a grande igreja nacional da educação, pela educação pública, e tem o sentido também de repudiar as políticas do governo Bolsonaro, tanto do ponto de vista do Fundeb, que ele é contra, mas também reforçar a alva essencial, e é contra as emendas constitucionais que estão no Congresso Nacional. E que esta semana ele está dizendo que envia também a PEC da reforma administrativa, que visa acabar, dentre outras coisas, até com a estabilidade do servidor no Brasil como um todo. Então, a nossa luta, ela é grande, é densa, mas eu tenho certeza que essa unidade, em especial a partir da greve, do dia 18 de março, vai fazer com que a gente seja vitorioso. Parabéns a vocês, felicidades e vitória na greve que vocês estão realizando. Muito obrigado. Obrigada.